Divulgação animada de canais Vou de táxi, cê sabe Vai me divulgando à vontade Hoje eu acordei Com vontade de te dar um like Mas se você não me divulgar O dislike irá te dar Pode táxi, cê sabe Vai me divulgando à vontade Peraí, 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 peraí O dislike, que negócio é esse? Quem que fez essa vieta aí de joga contra? Você é gratíssimo ali Eu não, cara, sou puro Fui eu Tinha que ser o bozo O que você quer, bozo? Você, você é leitor do Lula Lula, Lula, eu te odeio, cara Que isso? O Lula, no ladrão Até engasguei aqui Deveria estar na prisão E você deveria estar no sanatório No hospício Não gostei um de vocês dois Agora voltando ao canal maravilhoso Lúcia, mensagem virtual Olha só, gratíssimo adeus Que maravilha Muitas mensagens motivacionais É, acredito em você Eu acredito em mim Pra você ser burro Sá que nem Grati, agora fiquei muito triste Dia do bombeiro Eu queria ser bombeiro Pra, pra apagar O fogo daquela casa lá de cima Lá de luz vermelha O que que tem lá dentro? Gratinho, não tem nada lá dentro Vamos cuidar de assunto Olha só O que que tem? Olha só, dia do pescador Você gosta de peixinho É, fica me enrolando Cinco aninhos Então, gratinho Olha a história do peixe Você conhece a história do peixe Eu não conheço, legal? É muito legalzinho Depois leremos Olha só Olha o ursinho Ted É o ursinho Puff Ele está tímido Ele não quer aparecer Apareceu o Gratinho aqui Deve ser problema feio Esticou alguma coisa assim Mas esse cara é maravilhoso Lúcia Mensagem virtual Agora a Lúcia Mensagem virtual Que nós divulgamos A anterior Bait Grati Ela nos indicou Muitos amiguinhos E vamos E vamos homenagear Divulgar todos Aqui a gente Homenageia a todos Somos muitos legais É verdade Olha só Loury Lourenço Amanhã nos inscreveremos Minha amiguinha Você tem um vídeo Mas seu vídeo É melhor Milhões de vezes Melhor do que o Garantia Que é analfabeto Loury Lourenço O canal mais maravilhoso Do YouTube Interplanetário Agora mais o canal Da Loury Lourenço Lourença Lourenço Que maravilha Amanhã nos inscreveremos De seu canal Olha você lá Aquele lá É o orangotango Garantia Nada a ver É pensei que era Eu nem tenho Essa barriga assim Sai pra lá Boa semana Um vídeo mais lindo Que o outro Olha o Cristo Redentor Afastai-me Esse vírus Maligno Do mundo todo Que a paz volte Reine É verdade Quem tem fé Jamais Irá Temer O mal É verdade Garantio Então Lourença Lourenço Agora outro canal Indicado por Lúcia Mensagem Virtual Muito obrigado Amiguinha Lúcia Garcia Não posta vídeos Muito triste isso Mas daqui a pouco Ela postará E terá milhões De inscritos Porque é abençoada Deus te abençoe Lúcia Garcia Seu canal É muito perfumado E maravilhoso Outro canal Indicado por Lúcia Mensagem Virtual Lourença Lô Oliveira Não posta vídeos O YouTube Está chorando Nesse momento Mas ela é Super gente talentosa Super do bem Enquanto postar vídeos Muitos milhões De inscritos Ela começará A atrair Pois Ela Enradia Luz E beleza E tudo mais Canal maravilhoso Que eu estou Recomendando Indicando Lúcia Mensagem Virtual Tá podendo Ticou muito Saludinho Pra gente Muito obrigado Deus te abençoe Lei de Oliveira Não posta vídeos Mas quanto postar Já sabe 200 milhões De inscritos Será ganhar Pois você É abençoada Lei divina Oliveira És do céu És do marginha Dos lábios de mel Deus te abençoe Agora o canal Marcia Brasil Portugal Oficial Canal maravilhoso E lá vem ele Do paraíso Do purgatório Do lado além A que dá o de Timóteo Mamãe 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 Menino Eu quero morar Em Portugal É maravilhoso Menino Você mora no paraíso Você tá louco O paraíso é maravilhoso também Não Não é culpa Portugal Se você ficar falando isso Deus vai te mandar Purgatório E o purgatório É igual o congresso nacional Marra 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 Só tem ladrão lá Vai por mim Melhor continuar Paraíso Mas esse canal É maravilhoso Olha só Lancho da tarde Ela é brasileira Que mora em Portugal É outra Nipe Lá não tem muita violência Que nem no Brasil No Brasil Você coloca o pé Para fora Já rouba Seu safado É verdade Desça aí Não volte para o Brasil Aqui está a decadência Marcia Brasil Portugal Oficial Canal Fenomenal Maravilhoso Cheio de alta astral Muitas rimas É uma Rima É uma Rima Gratis Que diz Outro canal De cada Pulo Essa mensagem Virtual É verdade Mimos Matos Muito obrigado Essa pessoa Também Luz Essa mensagem Virtual É verdade Dando uma força Para a gente Ela é super Gente do bem Super talentosa Muito obrigado Mimos Matos Poste vídeos Que eu te darei Muitos likes Mais um canal Indicado por Lúcia Mensagem Virtual Mary Oliveira Ou Mary Oliveira Como queira Fica mais chique Ela não posta Vídeos Acabei de chorar Nesse momento Entre aqui Para estuda Likes Poste muitos Vídeos Seu canal É maravilhoso Mary Oliveira Outro canal Indicado por Lúcia Mensagem Virtual Maria Garcia Lúcia Mensagem Virtual Só está dando Você hoje Nas divulgações Homenageando Você também Minha Maria Garcia Poste vídeos Que irá ganhar Muitos likes Inscreções Seu canal É sensacional Brasil Ziu Ziu Agora o canal Abençoado Palavra da Verdade Tiago Pacheco É o Tronipe Um canal De bênçãos Um canal De Deus Sempre tem vez Aqui com a gente Cid Moreira Não é verdade É verdade Oração Contra a inveja Estou fazendo Para você Fazer minha inveja Eu sou melhor Você que é o melhor Tá prece Eu sou melhor que você Verá salvação Para você não vai virar salvação Mas não Estou de mal Estou de moreira Fiquei muito triste Os filhos do reino Os filhos do reino Serão lançados Nas trevas Tá vindo Vamos fazer Amizades Senão seremos lançados Nas trevas É verdade Vamos ser amigos Amar-vos A Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a ti mesmo É verdade Cid Moreira Palavra da verdade Tiago Pacheco Agora mais um cardal Pro Paula Lourenço Ela posta vídeos Muito triste Com só de RPM Ao fundo Espero que os direitos Atrás não ouçam Só que ele emitiria Bem Bem Alfundinho Acho que não virão Se eles tiverem A audição Bionic Estão ferrado Pro Paula Lourenço Poste vídeos Amiga Que o sobrinho Para todos Postar vídeos Irá ganhar muitos likes Inscrições Será muito famosa Você já é muito famosa E abençoada Por Deus Pai Agora o canal Rose Luca Que era maravilhoso É uma vlogueira Olha só Já tá pronta Já tá pronta Já estou indo Não precisava nem falar Já estou indo Minha amiguinha Olha só Acenda a pressão Acenda a pressão Café com vocês Não vou desistir Vamos passear Tudo deles Olha só Café com vocês Deus quer nos liderar E lá vem ele Do paraíso Do purgatório Marcelo Foi em resende Cata pra mim Meu filho É verdade Olha só Eu sou um jornalista Que estou no paraíso Deus quer nos liderar Ele quer enviar anjos Para aqui na terra Para enviar anjos Aqui na terra Para que Para todos os pecadores Eles serão lançados No inferno Meu Deus Que notícia Primeira mão Você ainda fazendo Jornalismo no paraíso Muito obrigado Marcelo Foi em resende Então fica a dica Sejam bons Ou serão lançados No fogo supremo Eu sou bonzinho Eu não lerão Rosiluca Canal maravilhoso Outro canal indicado por Lúcia Mensagem virtual Vicente Lourenço Eu posto vídeos O Youtube agora chora Posto vídeo amiguinhos Você tem verde vitória Vicente Lourenço Mais um indicado por Lúcia Mensagem virtual Vicente Garcia Posto vídeos amiguinhos Você vai falar muito sucesso Pois você é abençoado Por Deus Pai Vicente Garcia Agora esse canal aqui Já gostei Garantins Ciclinhos Vão te dar rimas Ele faz a linha da gente aqui Humorado Divertido Ele é muito inteligentíssimo É Inteligentíssimo Você não é cara Ele sim é Inteligentíssimo Você não Que isso Garantins Só intelectual Só vai te dar rimas Sabe Você que só tem Ciclinhos Sabe pra lá Ele tem 200 bilhões De cachorros Grinde de chegada Você arrasa nas lives Ele é o rei das lives Qualquer dia A gente faz sua parceria Amiguinho Você tomou A AstraZeneca Vencida Garantins É Cinco aninhos Cara Nem vacina eu tomei É verdade Garantins O dia você vai tomar Uma vacina Pra deixar de ser burro Toca aí Turma linda Tá falando comigo Garantins Cinco aninhos É Sem pra lá Cara Você mais fica Que o Chucky E o Chupacabra Juto Live da tarde Testando o Airfly Sabe o que é o Airfly Garantins Você sabe Deve ser alguma arma ninja Somente os ninjas sabem Nada a ver Cara Aquele aparelho Que não vai óleo Pra comida ficar saudável Mas eu sou inteligente Garantins Realmente Eu tava testando você Obviamente Tô testando nada Cara Você é muito burro Olha só Boas vibrações A gente tem que arrumar Aquela camisa do YouTube Que daqui a pouco Seremos famosos Eu serei famoso Meus cães Meus cães Quem quer ir lá Pof Gosta de você Olha só Quem gosta de mim Mentira Não gosta de ninguém Vamos bater Pernas na rua Vamos bater Salsicha Salsicha Scooby-Doo 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 Tá chorando Por quê Scooby-Doo O Salsicha Eu adoro Salsicha Aí tem outra Salsicha O Salsicha O seu dono Lá está com o Fred Nas vegas Eles assumiram Relacionamento Omo Agora você Vai lá pegar O Mickey Mouse Alguma coisa Tava estranhado Sai fora É o canal S Scooby-Doo Scooby-Doo Aí sim Aí sim Scooby-Doo Você não me surpreendeu Você realmente Você é o cara Caldo de carne Pra você E vlogs da Titia Hai Canal maravilhoso Hai Sensacionai Pra encerrar a divulgação Animais e canais Como sempre faço O homenageado de hoje É O cantor Dalvan Ele é um cantor Compostor brasileiro Junto com o Duduka Formou a dupla Sertanete de sucesso Batizado de Duduka e Dalvan Por quase nove anos De carreira A dupla terminou Devido a morte Trágica de Duduka Em 1986 Infelizmente Suas músicas São lindíssimas E a sua voz Sem igual Tem piquetitas Piquetita Viver longe de você não dá Rastros na areia Te amo Te amo Te amo Espereira Etc Deixa eu tentar lembrar Umas músicas Deles aqui Rastros na areia É assim O sonho que tive Vamos cuidar Papazinho Tinha outra Também que é Lindíssima Espereira O mundo O mundo não Acaba aqui O mundo ainda Está de pé Enquanto Deus Me der a vida Levarei comigo Esperança Sem fé Então São algumas das músicas Lindíssimas De Duduque Dalvan Que está sendo homenageado Reverenciado Aprodido Deixa eu ver se eu encontro Duduque aqui também Para homenageá-lo Vou dar uma pausa aqui Pois também Fez muito sucesso Esse aqui é o novo Duduque Eu vou estar fazendo parceria com ele Gigante sertanejo Realmente Duduque e Dalvan Olha lá O Duduque lá De Sunga Oscar de Sunga Na década de 70 O Dalvan Parecia o Rambo Parecia o Rambo Mas Quenta muito O Duduque Infelizmente Nos deixou Em 86 Então sendo Homenageado Aprodido Reverenciado Dudu O Duduque também Que está no paraíso Mas o Dalvan Esse Dalvan aqui É um das maiores vozes Junto com o Zé Rico Zé Zé de Camargo O trio de ouro Das vozes Lindíssimas Do sertanejo Infelizmente O Zé Rico Também se foi Então A voz do Zé Zé de Camargo Também já não é mais a mesma Mas esse Dalvan aqui Continua com a voz Lindíssima e potente Sendo homenageado Divulgado Idolatrado E aprontido Fiquem todos com Deus Fui